A CIDADE NO BRASIL Sejam mãos O use BABU Você collou-lo? Comارque-la Con literally? Quentin,ỏ que vendu Se assets façade Para que não��면 Share Não conhecimento Sejam compter Paragrapado Para todos os do forALL Oz Say, como é isso? Obrigado, senhor. Ah, é isso, seu nome? Oi? Como é isso? Cripa. Agora eu fiz a minha mãe, não vou tirar ela? Fique um, cara. Você não guarda? Ela não vai ficar com ela. Ela não vai ficar com ela também. Ela não vai ficar com ela. Ela é aqui. Uhum. Bem, babamã? Ya? Uyundisa uira uangui. Wanditi tivalizando con o中國. Gira, não é o Reda. Nelha da Nimbun. Reda, não é o que é o Reda? A O Sandu troca lá no Weston. Weston? O que está? É. Hã é. O 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 o? Eh, não é. Tudo-se é o mar Satãs? Você sabe que está no mar Satãs. Onde está o mar Satãs? É. Gira que está, está. Não, 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 não. O meu filho era com uma cheia de nós. A gente estava com os animadores que HTFZ e a desforçados. Ele estava comemorando quando estava aqui para melhorar. Então, eummo Snabeh, ele estava fora daquele dia e mandávamos. Eu estava abençando e aí. Eu estava comendo. E esse não era o fato, minha mãe estava com certeza. Minha mãe ficou com uma boba. Eu estava comendo que o meu filho estava com um cacho. Eu vou fazer isso. Fui, para fazer estação, eu tenho 3 dias. Como você não quer dizer que nunca tem um madrigerão que se tornasse nessa vida? Ah, nada. Você consegue fazer isso. Você consegue fazer isso, é uma espécie, uma espécie, uma espécie, uma espécie de blávula. Você pode dar um papel àsologades. Você pode fazer isso aqui. Você precisa fazer isso, que fica melhor você. Você vai fazer isso assim. Você vai fazer isso nisso. O que você fez? Eles gostaram de conseguir de fazer isso. Eles gostaram de servir a fazer isso. Tem uma expressedação no SALV. Você está vendo as perguntas para o pastor? Não tem de beliefs. Não é? Você está em campo para usar a casa em casa? Acredito, rediria você. Não, 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 não. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ei, isso não é bom, não é? Isso não é bom, não é? Isso é bom. Isso é bom. Menina Júca, eu vou apoiar a minha velha, eu vou apoiar mais que eu vou apoiar, Ah, de verdade? A velha é de sua velha. A velha é de sua velha. Já está com ela, olha a velha, não é que se ela tem que diga. Eu vou apoiar a minha velha. Eu vejo uma velha, eu vou apoiar a minha velha. Não, ela não tem que ver com a velha. Se sabe, isso vai ser feito aqui, mas deve ser bem melhor. Mas eles também começam a fazer isso. O que é isso? Você vai se Guérir? Você vai se Guérir, você vai se Guérir e eu vou te dar uma hora. Você vai se Guérir e você vai se Guérir? Você vai se Guérir e você vai se Guérir? Você vai se Guérir? Você vai se Guérir, você vai se Guérir? Deixe eu deixar essa. Vamos aqui. Eu vou fazer um gênero. Isso é bom. Vamos lá. Você não sabe, vamos lá? Não, não. Para você, vamos lá. Não, vamos lá também. Vamos lá também. Vamos lá. 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 O que é isso? Você vai jogar um barco? Olha só para isso. Agora, eu vou... Está aqui! Então, eu vou fazer uma coisa alcança. Eu pergarei a comida para ela da comida, e depois de comer ela do que eu vos braços. Sim! Valeu. Eu posso comer isso Fozinha. Qual é? Eu vou comer a gente até o que ela vai nando. Antes que eu fiquei comérida. Você vai para a gente. Não tem muito a perda. Porque tem uma droga que mano com a Goda. Como você faz? Você faz a depender, eu mesmo. Você faz a depender de uma avião. Você faz a depender uma dieta, eu tenho tempo de ter deteus. Você faz a perda de Pabéu, mas tem a perdão, mas são livrosos, mas são livrosos, mas é mais um peso quente. Ela insere o que está aqui para o que está aqui. É isso ai de novo, por que não está aqui? Sim, não está aqui. Uy, mas aqui é muito fino. Não é isso? Não é isso, não. Um salveço a gente aqui por não. Não é? Como é que faz isso? Que tal forma? Calma. Que tal forma do que a gente tenha visto, porque não há outro direito? Como é que o que está errado? Por isso que a gente não pode serrido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você pode um fogo para essa? Você fica ficando feçada e vai ficar feçada. Ajuda só você que faz uma espécie de água. Você pode ficar feçada e ir colocar? Não vai ficar fadendo? Professor, depois eu vou fazer uma espécie de água. Você pode tomar uma espécie de água. Enquanto elas vocês ficam feçadas. Já tem uma espécie de água dirty, mas me desm vergonha e deixe-le com o pente. Quando está ficando feçada por quando eu fiz um félbico. é um pouco não é um pouco mas é um pouco de uma coisa que me manda porque eu acho que é um pouco é um pouco porque eu não sei é um pouco mas a gente não está é uma coisa é uma coisa é uma coisa que eu não sei Não, 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 não. Na Mbe Mbe Mba Mbe 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 Mью Mbe 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 Pipe E string Não, não é isso. Eu não sei se eu já me engano. Não, não é isso. Está batendo no casagapo. Ah, não está batendo. Tipo é batendo com a cama, mas o salbinho. É, ô. É, oi. É, irmã. É, irmã, deixa eu te dar uma batida para a gêsa. É, irmã, deixa eu te dar uma batida para a gêsa. É, eu não vou te dar uma batida. 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 Eu vou te ver, eu vou te ver. Eu vou te ver.